Tem corrida de rua em Goiânia, é, e não é uma simples corridinha de rua não, é a Food Room, ela une o esporte e a, ó, gastronomia, é, e, ó, o Matheus Suassuna, companheirão, é organizador do evento e ele vai explicar pra gente agora como é que vai funcionar esse evento, ó o Matheusão ali, Matheusão, boa tarde pra você, rapaz, explica como é que vai ser esse evento maravilhoso nesse domingão. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todo mundo que tá nos ouvindo. Então, a nossa corrida é uma corrida, como você disse, que une gastronomia e esporte. Então, o grande diferencial dela é que quando todos os atletas concluírem a corrida, teremos ilhas gastronômicas esperando os atletas, onde eles vão poder se deliciar, como mostra nas fotos aí, com ilha de padaria, ilha de frutas, picolé, hambúrguer, suco e até um chopinho também. Não, 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 Matheus, para com isso, não. O chopinho, é verdade isso. É verdade, um só por atleta, um só por atleta, só pra refrescar mesmo. Só pra segurar, né, segurar ali, não acelerar tanto. E quanto é o percurso? 5, 10? O percurso são 5 e 10 quilômetros, né? Eles acontecem saindo ali da porta da República da Saúde, vão ali, que é no setor sul, sentido marista, vai ali perto da Ricardo Paranhos, aí lá divide, né, o 5 e de 10. O de 10 vai até no Areião e depois retorna. Quem tá acompanhando de casa, ainda pode fazer inscrição ou o negócio já acabou, já, Matheus? Infelizmente, já acabaram as inscrições com 10 dias antes do evento. Infelizmente, a gente não vai poder atender todo mundo, mas ficamos muito, muito felizes aí com a participação de tanta gente. São 860 atletas já. E que hora que vai ser essa largada? 7 horas da manhã, no domingo. Não, Matheus. 7 horas da manhã? É. Não dá pra ser mais tarde um pouquinho, não? Em Goiânia, o sol é muito forte, né? Então, tem que começar cedo, principalmente o pessoal de 10 quilômetros aí. É verdade, é verdade. E você vai estar lá fazendo os 10 também, né? Não, nós estaremos lá. O negócio é assim, Matheus. Eu vou colocar pra despertar. Eu vou colocar pra despertar. E diz que vai ter muita premiação lá também, pra quem conseguir fazer lá o primeiro quilômetro, chegar na frente, tem prêmio também. É um negócio assim, não é? Tem, tem isso aí. Quem fizer o quilômetro mais rápido também, vai ter premiação. Vai ter premiação pros 5 e 10 quilômetros. E na hora de colocar o alarme lá, coloca uns 3 já, viu? Um 5 e meio, outro 6, pra garantir que vai acordar, viu? Rapaz, cadê o kit? Você tá com o kit aí ou não? Tá com o kit aí? A camiseta? Cadê? Como é que é a camiseta? Vou pegar aqui pra te mostrar. Cadê? Deixa eu ver essa danada. O Gui, o Gui, você tá... Vou mostrar algumas coisas que vem no kit. Ah. Vem um squeeze também, né? Como esse daqui. Beleza. Vem um cupom com alguns descontos também lá do nosso restaurante. Olha, rapaz. Vem uma granola também no kit. Uma granola sachê. Que que é isso? E a camiseta, né? Que é o grande... É o que todo mundo gosta também. A nossa camiseta. Né? Então, aqui... Que que é isso? Já fala tudo, né? A gente corre porque a gente gosta de comer, né? É isso aí, rapaz. Eu senti falta do Vale Shopping aí, mas isso aí tem lá na hora. Tem. Isso aí vai vir no número de peito dos atletas. E também, no final, pra quem correr, as medalhas, né? Lembrando que a corrida, infelizmente, já acabou as inscrições. E só tá aberto pra entrar nessa arena e utilizar toda essa estrutura quem se inscreveu na arena. Na corrida. Valeu. Valeu, Matheusão. Muito obrigado. Estaremos lá, viu? Boa sorte no evento. Obrigado. Eu te aguardo lá. Até domingo. Falou, rapaz. Ô, 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 Gui. Fechou. Ô, rapaz. Já deu uma animada já, pessoal. Corrida lá, rapaz. Vamos falar de...